Vamos lá para o vídeo. Aí nós temos também um outro grupo, que são os pais apologistas. Primeiro grupo, os pais apostólicos, estão preocupados com questões pastorais, como vocês viram. São pessoas que tiveram contato com os apóstolos, ou contato com uma geração muito próxima dos apóstolos. Agora, os pais apologistas, eles já surgem, como o próprio nome aqui vai dizer, eles foram apologistas e polemistas e serviram à igreja no segundo e terceiro século. Esses homens defenderam a fé cristã de ataques procedentes dos judeus, dos pagãos e das heresias. Essa imagem que vocês têm aí é a imagem do concílio de Nisseia, o primeiro concílio documento da igreja em 325, que foi um concílio que se reuniu. A gente vai ter oportunidade de falar mais dele em algumas aulas para frente aí, mas foi um concílio que se reuniu exatamente para defender alguns conceitos aí da fé cristã frente a algumas heresias que a gente tinha, sobretudo o arianismo. E o primeiro grande apologista nós temos é Justino de Roma. Justino foi responsável por fundar uma escola de filosofia na capital do Império, onde ele foi também martirizado. Embora Justino reconhecesse que o Filho de Deus estava subordinado a Deus, o Pai, ele afirmou veementemente a divindade do Senhor Jesus Cristo, que possibilitou, então, ao homem a capacidade de aprender a verdade. A partir do conceito do Logos Espermáticos, enfatizou que toda a verdade vem de Deus, e esta estaria presente em todas as culturas, independente de quem estiver falando. Se estiver falando uma verdade, é uma verdade que vem de Deus. Algo semelhante ao que se defende na teologia da reforma e pós-reforma, como a graça comum de Deus, que abarca todos os homens, independente de servir a Deus ou não. Mas ele dizia que o cristianismo é a única filosofia. Sua principal obra foi a primeira apologia e o diálogo contra o Ifão. É interessante perceber aqui que, como que a gente tem, então, alguns conceitos, mesmo os apologistas aqui, que estão lutando contra as heresias, mas é interessante perceber como que alguns conceitos, algumas ideias aqui, elas estão ainda de forma incipiente, né? E você vê que a pessoa ainda não tem tudo isso que a gente já tem hoje formuladinho, bem formulado na mente. Por exemplo, aqui nós temos esse homem dizendo, então, que o filho estava subordinado a Deus. Um conceito que, lá na frente, a gente vai conhecer como sendo uma heresia nestoriana. Tem algumas, enfim, questões ali com o Nestório, mas, basicamente, a acusação que se faz a ele é essa. Mas nós temos Justino defendendo isso daqui, mas, ao mesmo tempo, defendendo a divindade de Jesus Cristo, que no ponto dele, no local onde ele está, no local, quando eu digo, não geograficamente, né? Mas no momento em que ele está ali, é a principal controvérsia, e é aquilo que mais tem sido atacado. Depois nós temos Irineu de Leão. Irineu de Leão, talvez, aí, é o grande apologeta que nós temos nessa época, né? É um dos grandes, né? Tem uma grande importância aí, porque ele vai lutar, e na sua obra principal aí, que é a Contra as Heresias, exatamente contra o gnosticismo, né? Ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna, foi bispo na Galha, região que corresponde à região da França hoje, né? E, no entendimento de Irineu, a doutrina cristã verdadeira, ela está contida no depósito apostólico, que seriam as Escrituras e a tradição e a sucessão apostólica. Basicamente, por que que Irineu tem que fazer isso? Porque os gnósticos, eles estão usando a Escritura Sagrada para deturpar a Palavra de Deus, para, então, provar os seus ensinamentos heréticos na Escritura Sagrada. Então, usar a Bíblia com eles não está fazendo muito sentido, porque eles estão usando a Bíblia também, para defender as suas heresias. É onde, então, o que Irineu vai fazer é se apoiar no ensino que foi passado pelos apóstolos, na tradição que foi passada pelos apóstolos, na tradição oral também, né? E ele não está colocando a tradição, obviamente, acima da Bíblia, mas ele está dizendo que essa maneira de se interpretar é a maneira correta, é a maneira que aqueles que escreveram os textos interpretaram e que os gnósticos, então, que estão trazendo coisas novas é que são os heresias, é que são os errados. Então, veja, ele une a inspiração bíblica, o texto bíblico com a tradição para refutar o gnosticismo. Também vai enfatizar aqui que o propósito da encarnação de Cristo seria redimir os pecadores e a criação por meio da obra de recapitulação e restauração, em que Jesus Cristo é o novo Adão para refazer tudo perfeito onde o primeiro Adão errou. Sua teologia foi muito influenciada pelos escritos dos apóstolos João e Paulo. Percebe a carga, né? Já mais aprofundada que a gente está tendo aqui, até mesmo nesses assuntos, ainda que a gente está aqui olhando isso de uma forma bem ambassante, em relação ao que a gente viu nos pais apostólicos, né? Um outro nome aí é Tertuliano de Cartago, que não é considerado aí plenamente um pai da igreja porque ele vai ter alguns posicionamentos bem complicados no final da sua vida, vai se tornar montanista, que era uma seita herética, né? Tinha umas questões ali de umas visões, de novas profecias e tudo mais. Mas, antes disso, né? Ele foi ali um apologista, foi um teólogo da África Romana, né? Região do Norte da África ali, que fazia parte do Império Romano, região do Magrebe ali. E ele vai ser responsável por criar o vocabulário teológico que dominaria o Ocidente, posteriormente, em relação à Trindade. Pessoas divinas, Trindade, Unidade, Substância, Processão Divina, Sacramento, Livre-arbítrio, Confissão e Satisfação. A partir dele é que começam, então, a se desenvolver esses grandes temas doutrinais, como Trindade, Cristologia e Pecado Original. Como eu disse, no fim da vida vai se tornar aí um montanista. A gente vai ter também a oportunidade de, em algumas aulas para frente, entrar um pouquinho nessa questão dos montanistas aí. Mas foi uma heresia que, enfim, chegou na Igreja Tertuliana no fim da vida, abraçou isso. Gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. E, mais uma vez, não se esquece de curtir o vídeo, né? Se inscreva aí no canal. Clica aí no sininho para você receber notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo por aqui. E não se esquece também de compartilhar aí, espalhar essa corrente, espalhar esse conteúdo aí, tá bom? Eu fico por aqui. Até os próximos vídeos do nosso canal. Tchau.